O que é isso? Sim, eu acho que eu vou pegar. Sim, sim. Oh, sim. Oh, sim. Well, sim. Oh, sim. Okay. Okay, right now. That's it. That's it. Yes. Yes. That's it. Wait, who am I thinking, don't you give me the mind for me, my ... I don't know why your mind's wrong. Which way I think my mind is beating my mind on this. Oh no. That's right. When I was playing with the team, Eu vou jogar com vocês, então eu vou jogar o meu rank abaixo, e quando eu vou jogar com vocês, eu vou jogar em cima. Isso é verdade, né? Se você jogar 3 men, você vai jogar em duo, trio ou solo, porque eles vão chegar em 3 men. e aí e aí para 5 no 1 1 foi não por favor a a Não, não. Este é SD. O que ele disse a TTS? Eu não sei se sabe o que ele disse. Eu não sei o que ele disse. Eu não sei se não deu certo. Eu não sei se me ajudar. Ele disse a TTS. O que ele disse? Dei, você não sabe? Eu não sei. Eu estou meio que ele se sente. Nunca ele não fez nada. Hello, Sr. Ladaby. Tudo bem? você não está chegando? eu sou eu sou eu sou eu posso jogar em casa mas alguém veio e eu não tenho a smartphone então eu queria dizer um isolado eu estou falando eu estou falando hoje 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 e eu estou falando hoje a game de conferir se eu are not rindo quem é meu telefone e eu vou estar em casa porque eu não gostei porque eu não gostei eu não gostei eu não gostei eu nunca gostei que eu não gostei eu não gostei eu não gostei eu não gostei O que é que é isso? Você não está chegando? Não, você não está chegando no game. Você está sentindo no BBC. Você está sentindo no BBC. Dipanchu está dizendo que ele vai para ele. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Saldadevi, horror man. Quem é horror man? Top gamer. Hello sister. Hello sister. O horror game é que o Arit Plays nome de Youtube. Ele também funciona na mobile. A ghost game. O que é meu background? Ok, vamos lá. Hello Pradna Jha. Hello. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Custom? Não é agora. Não é agora. Quanto tempo? A channel link também. Eu também. O que é isso? O game é um Pokémon Unite. Quem está falando agora? Let it go. Let it go. Yes. Maximus, você já sabe o que é isso? Porque você não está em sua rank, mas não somos responsáveis. Nós não somos responsáveis. Eu não estou animando a Pokémon Unite. Eu não estou animando a Pokémon Unite. Eu não estou animando a Pokémon Unite. Nao, eu estou responsáveis. Não. E aí, eu vou fazer o Mambol, Mambol é. Wow, Mambol é o Mambol, o Combo de Night Tales é o melhor. Yeah, eu vou fazer isso. Actually. Wow. Oh, hello Twinkle. Twinkle, Twinkle, é o melhor. Ah, Twinkle, você fez a MBA, né? O que? Twinkle, você fez a MBA. Ah, agora eu também. Eu me lembro, você me enviou, né? Eu me enviou, eu não sei. Não, eu me enviou, eu mesmo. Eu me enviou, ele me enviou. Um, eu me enviou. Eu me lembro, eu não me lembro. Hello, eu, Rami, Rami. Eu tenho a minha mão, eu comprei. Que? Sarlah Devi, cripto-se. Isso é um dia de novo. Essa é a death note set in Corona time. Prerna é nome como. Oh, wow! Acha nome é Prerna. Eu não conheço Prerna. Você o que é? A meeting chegou aí? Sim. Sim, sim, sim! Não. Oh, não! Não! Dejue-se para você? Eu não... Eu não estou... Dejamos! 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 o que foi? oh meu Deus oh meu Deus vamos lá oh meu Deus oh meu Deus agora é um dia You eat pokemon? Yes. I eat slowpoke tail. No! Hi Sandeep. Come on. Where are you? Thank you. Yay! Let us go. Today I ate fondue. Chocolate. This is my boyfriend's birthday. This is my boyfriend's birthday. No, I'm gone. Happy birthday. Yes, it's the birthday. Happy birthday. Happy birthday. Oh my God. Let me get it. No, I'm gone. Okay. 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 I'm dead. Wow. It's gone. 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 It's gone to the base. It's gone. It's gone. It's gone. It's gone. It's good. Oh no. Sorry. Oh no. Oh. Don't die. Okay. Wow. Let's go. Let's go. Hey, how much do you do? Let's go. Hey, dude. Where is this? 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 Very good. Maximum. Oh wow. You be. Hello. 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 Shit. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh dab. I'm in the unit. You have a smile. Yeah. Worend Leap. Aresh. I have been saying it. You have a smile. If I am doing my rank alone then my rank is growing. Oh. My rank is growing. I don't know why, sir. I don't know why it is like this. Because we don't fight the pot from the team. Here's the background. Oh no. I have a smile. But that's sort of a smile. You have a smile. O que é isso? Porque eu não posso falar muito em VC. Ah, não é? Você pode fazer isso sem VC? Ah, porque nós não podemos falar muito sobre isso em VC. Ah, o que é isso? Isso é destruição? Ah. Oh! Você me matou! Eu tenho uma recuazão. Você está apontado. Eu estou fazendo uma recuazão. Ah não, está recuazão. Como é isso? Tudo bem. Não, eu estou fazendo dois ou três matchs de membro, mas eu estou gostando. Mas eu estou com mais gostando. Não, não. O que eu disse, não dê o que eu disse, não dê o que eu disse. Não, não. É verdade, agora só vamos passar. Vamos lá. Oh, no. Oh, não. E aí É isso aí E aí E aí E aí Você está morto? Ok, ok Oh, não Ah Oh Ok, ok, está indo até a time pass Isso também Ah Ah E aí Ah E aí E aí E aí Ah 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 Porquê? 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 Yo! 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 Damn! O que foi? Eu já ganhei! Eu já ganhei! Wow! Good job, Yubi! Eu já ganhei! Quem? Zoro! Eu já te contei o jogo, né? Oh! Zoro! Qual é? O que é? Porquê? Porquê? Ah! Oh! Ele me quacked. Oh! Wow, Yarr! Certo! Ele me lanc, o que é? Wow! Wow! Muito bom! Wow! Eu não posso dizer isso, especialmente. Muito bom! Wow! Você já unite, se você já ganhou. Ok, você já unite. Quem tem o meu os haters? Ele é meu haters que eu quis dizer. Vocês não podem fazer nada pra fazer. Yes! It's... Haters de cora, senti as me mano de cora. Ah! Ok! Ah... Oh... Ultra 3 vai agora, Yes! Exactly! Altra 3 vai agora, O que? Ah! Oh, sorry. Eu vou fazer isso. Sorry, Sahih, mas estamos chamando Yuvi e Rodri. Ok, ok. 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 Ok. Eu acho que era um o slime tipo animia que eu estou assistindo com a sua embeza Eu estou com a sua filha com meu namorado. Ah, naquela época eu me ensinava? Ah, sem? É muito mais legal. Ah, hoje foi tudo boa. Eu não sei se você está. Eu vi uma temporada, o Pillar foi depois de que ele foi. Ele deixou. Ele não sabia o que era. Ele não tinha, ele não tinha, ele não tinha. Ele não tinha, ele tinha. Eu não tinha visto, mas eu também. Unite. Eu falo, hello Phantom King, Ram Ram. Por que você está usando um riqueza? Porque eu quero ir a minha rank de novo. Eu quero ir a minha rank. Vão! Vão! Eu estou vendo ela hoje. Oh, ela me viu a sua primeira temporada! Ah, ela começou. Ah! 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 Rapporto, Harry Potter e corp. Sim, eu não sei se lembrando não, mas eu não sei. Por algum motivo não sei por algum motivo. Ah! 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 Eu não sei se dizer em que a criança é um filho contigo. Ah! Eu já estou fazendo nada no dia. Ah! 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 Estou muito ready. Oh, sorry. Hoje vai ver a pro-membro-games. Você já viu, assim, um jogo de pro-membro-games. as pessoas que estão com importantes o chão de mim assim que eu falo em você, não tinha que ir eu falo em que iria não, eu já falo em você, o chão de mim eu falo em você, a olhar em você em que não esqueça de entender vôo olha, eu estou passando o slow bro não vai, não fiz depois eu falei Guys, eu só quero manter a vida. Ah. Ok, eu vou manter a vida. Não foi o máximo, mas eu vou dormir aqui. Sim, eu vou manter a vida. Você vai para cima ou abaixo? Você vai para cima e abaixo, eles estão indo. Para manter a vida, eu vou manter a vida. Eu vou manter a vida. Eu vou manter a vida. Hello, Shankar Prasad. Ram Ram. Vamos. 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 Vamos, vamos. 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 Ah, não é? Ah, a HP é maior, não? Ainda morrendo, ele está indo. Ah, está morto. O que aconteceu? Eu sei. Oh! O umphe. O umphe. Vamos, eles estão mortos Ai, mano Ele foi morto! Ok, ok Nós somos Liv Diga-se Ele morreu! Ele morreu! Ele morreu! Ok, então eu vou ter morto Então eu vou ter o nome Oh, link in description Bio, whatever Yo! Hoje eu tenho um lugar muito grande e Prasad O que é isso? Sim, eu acho que é muito burros O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixe ele Vão! Eu não sei falar nada Eu não sei falar nada Eu não sei Ae eu não sei Ae eu não sei Não sei Ae eu não sei Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ative a cabeça Eu vou sair Eu vou fazer isso Eu estou indo para baixo Ok Oh no! Oh no! O que é isso? Eu já estou aqui. Ops! O que é isso? Sorry. Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, eu não vi. Ah, mas foi bom. Não. Eu não fiz. Eu não fiz. Eu não fiz. O que é isso? Ok. O que é isso? 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 Sim, é isso. Dota é só como um um. Não, ele tem mais um um. Ele controla a uma ONLY com a mouse. Ele está jogando a mais muito. Ele vai jogar. Ah! A de volta! Camina! O... É! É! Ah! 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 Obrigado. 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Hello, Mr. Gamer. Hello. Okay. 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 Oh. Wow. 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 What? Oh, no. Oh, no. They are here. Okay. Oh, no. Oh, no. Where is the car? Oh, no. Oh, no. I have no shield. I have no shield here. I have no shield. I have no shield. I have no shield. Oh, no. Why are you not dead? I am coming. Yes. Oh, you are running. Let's go. I have no shield. I have no shield. What are you doing? Oh, I was taking a deep breath. So that I could kill you. Is this a girl? I am not sure. I am going. Wow. Wow. Damn. Damn. Now where will we go? é o 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